Fala galera, beleza, beleza, beleza? Belezura, vamos lá. Felipe, como é que eu faço para postar foto assim? Essa foto é chamada foto com longa exposição. A primeira coisa que você vai ter que fazer é bater uma foto, como live foto. Vamos lá. O que é live foto? Live foto é quando você bate uma foto com vida, certo? Como assim? Essa opção aqui em cima, que eu acabei de colocar aqui, live. Você bate uma foto que ela vai ter uma vida, por exemplo. Eu vou virar aqui para mim, vou bater uma foto aqui, certo? E vou mexer. Aí quando eu estou aqui mostrando a foto para vocês, se eu pressionar o dedo sobre a foto, ela vai mexer, tá vendo? Belezura? A primeira coisa que você vai ter que fazer é bater uma foto com live foto. Beleza. Depois que você bater essa foto, no caso aqui da fonte que eu bati a foto, tem até som a foto. O que você vai ter que fazer? Arrastar o dedo para cima. Bom, arrastou o dedo para cima, vai aparecer três opções aqui. Você deixar como live foto, você tem a opção de deixar como loop, vai e volta e longa exposição. No caso, vai deixar como longa exposição. E olha só o que vai acontecer. Vai ficar com longa exposição. A água vai aparecer como se estivesse derramando. Sei lá, esse negócio estranho fica assim na água. Mas, se você souber bater uma foto bastante interessante, essa aqui não ficou top, top, mas ficou bacana, ficou interessante. Depois de um pós-tratamento fica muito legal. A foto fica desse jeito, fica com longa exposição. É muito simples de fazer, é só você bater uma foto live, certo? Arrastar o dedinho para cima e colocar longa exposição, pronto. Já tira a maior onda aí com a galera. Gostou dessa? Curtiu demais? Simples, fácil e rápido. Então, bora colocar em prática. Tamo junto. Todo dia, dica como essa, para você aprender tudo sobre o seu iPhone. Valeu, obrigado por me atrever no like.